Olha Fica me iludindo, olhando pra mim e sorrindo Depois não se der mal Você pediu pra me entender e encarar numa boa Desculpa, mas não consigo entender assim Diz pra mim se me quer ou não Para de me machucar Fala a verdade, avião Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis Sempre Aos domingos São os dias Que a gente se vê Você Não se declara Passa por mim e não fala Como é que eu posso entender? Você Aos domingos Aos domingos Aos domingos Na cama Você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama Você tem talento Você manja dos movimentos Aos domingos 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 Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar Agora quem tá pedindo reflês Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do dedinho que resista Uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de buco-buco, tá maluco, carreplei Ai papai, macetei Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de buco-buco, tá maluco, carreplei Ai papai, macetei Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar Agora quem tá pedindo reflês Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do dedinho que resista Uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de buco-buco, tá maluco, carreplei Ai papai, macetei Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de buco-buco, tá maluco, carreplei Ai papai, macetei Sua maior frustração Não é eu ter tirado você da minha vida É essa bem que me traiu Só pra alimentar a sua autoestima Que de alta não tem nada Você só dá conta de uma madrugada E no dia mil na rua Pra disfarçar que não dava conta da que tinha em casa Cê não é culpado Fui eu que vi um homem foda e um fracassado E subtraiu pra ficar do seu lado E o que cê fez? Fez merda outra vez É, no fundo lá no fundo eu nem te culpo Você não sabe o que fazer com isso tudo Que eu coloquei de baby doll na sua cama Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha Por que na hora H você dormia? A culpa não é sua No fundo lá no fundo eu nem te culpo Você não sabe o que fazer com isso tudo Que eu coloquei de bebida na sua cama Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha Porque na hora H você dormia A culpa não é sua, a culpa é minha Sua maior frustração não é eu ter tirado você da minha vida É saber que me traiu só pra alimentar a sua autoestima Aqui de alta não tem nada, você só dá conta de uma madrugada E um dia me na rua pra disfarçar que não dava conta da que tinha em casa Você não é culpado Fui eu que vi um homem foda e um fracassado E subtraiu pra ficar do seu lado E o que você fez? Fez merda outra vez No fundo, lá no fundo eu nem te culpo Você não sabe o que fazer com isso tudo Que eu coloquei de bebida na sua cama Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha Porque na hora H você dormia No fundo, lá no fundo eu nem te culpo No fundo, lá no fundo eu nem te culpo A culpa não é sua A culpa é minha Tá esperando o que? Pra mandar ele ir embora Junta as roupas Junta as roupas dele na sacola e joga fora Ele não chega junto Te deixa sozinho Não te dá carinho Ele só te pisa Que bicho vagabundo Tá em cima até das suas amiguinhas Eu sou a vingança Eu sou a vingança que ele merecia Termina logo, pai Termina logo, pai Desconta a raiva dele no colinho do 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 pai Esperando o que? Pra mandar ele ir embora Desconta a raiva do pai Junta as roupas dele na sacola e joga fora Ele não chega junto Te deixa sozinho Não te dá carinho Ele só te pisa Que bicho vagabundo Tá em cima até das suas amiguinhas Eu sou a vingança que ele merecia Termina logo, pai Termina logo, pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Termina logo, pai Termina logo, pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Agora só tem cheiro de fumaça Esse cheiro desse líquido amarelo que sai das garrafas Nessa cama, nessa casa, nesse banco, nesse carro Agora só frequenta gente que não me acrescenta em nada E olha o que virou eu Um morador de rua que tem casa Um viciado que é ousado e não usa nada Alguém que sente saudade de outra pessoa Mas tá sempre com a cama ocupada Por causa de uma saudade Tô fudendo com o meu mundo de coração Mas não é por maldade Vou esquecendo na base da quantidade Por causa de uma saudade Tô fudendo com o meu mundo de coração Mas não é por maldade Vou esquecendo na base da quantidade Gente ocupada na boca de outra Não pense em você Nessa cama, nessa casa, nesse banco, nesse carro Agora só frequenta Gente que não me acrescenta em nada Tô fudendo com o meu mundo de coração E olha o que virou eu Não é por maldade Mas não é por maldade Vou esquecendo na base da quantidade Por causa de uma saudade Tô fudendo com o meu mundo de coração Tô fudendo com o meu mundo de coração Mas não é por maldade Tô fudendo com o meu mundo de coração Vou esquecendo na base da quantidade Gente ocupada na boca de outra Não pense em você Infelizmente o que eu achava que era bom Durou pouco Mas que bom que acabou Não acredito que amei alguém tão mentiroso Como você A sua mão não tem mais jeito Retrair, fique sudeiro Mas a mente não Que isso é feio Mas a mente não Que isso é feio Quanto custa a sua verdade Eu te pago qualquer preço Mas a mente não Que isso é feio Mas a mente não Que isso é feio Infelizmente o que eu achava que era bom Durou pouco Mas que bom que acabou Não acredito que amei alguém tão mentiroso Como você Como você A sua mão não tem mais jeito Que é trair, fique sudeiro Mas a mente não Que isso é feio Mas a mente não Que isso é feio Quanto custa a sua verdade Eu te pago qualquer preço Mas a mente não Que isso é feio Mas a mente não Que isso é feio Eu fiquei com uma pessoa Já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rumo Só fui descobrir quando já estava gostoso Quando já estava atolado Eu não perco a minha cabeça 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 Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Samando um tolindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que der É sempre corrido Amor num carro de BR Igual dos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu fiquei com uma pessoa Já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rumo Só fui descobrir quando já estava gostoso Quando já estava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Samando um tolindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que der É sempre corrido Amor num carro de BR Igual dos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém É só não se tirando de ninguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Não nasce pra ser segredo de ninguém O dia se dá pra ser segredo de ninguém É sempre me busca